Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez vamos falar de sismos. O que são, como se formam e como se propagam. É isso que vamos ver hoje. Bora lá! Bom, vamos lá para o parto. Vocês vão ver que neste vídeo vou estar sempre a falar de sismos, mas para eu estar a falar de terramotos ou de marmotos. São a mesma coisa. Um sismo é uma libertação súbita de energia no interior da Terra. Se acontecer em terra, chamamos de terramoto. Se acontecer no mar, chamamos de marmoto. E se não quisermos especificar, dizemos que é um sismo. Nós estamos habituados a pensar que o chão que pisamos é estável, não é? Costuma-se dizer que podes cair, mas do chão não passas. Mas a verdade é que o planeta está sempre em movimento e sempre em mudança. De vez em quando há eventos como uma erupção vulcânica ou uma falha nas rochas. Podem ser tão violentos ao ponto de gerarem sismos que se propagam a grandes distâncias. E esses sismos podem ter origem a várias profundidades. Podem ser superficiais, podem ter origem a 1 km, 10 km, 100 km de profundidade. Desde que haja a possibilidade de haver uma libertação súbita de energia, nós podemos ter um sismo. Qualquer que seja a profundidade. O ponto de origem do sismo, nós chamamos de hipocentro ou foco. O ponto equivalente à superfície, chamamos de epicentro. Normalmente é esse que é referido nas notícias, cada vez que se ouve falar de um sismo. Quanto mais profundo for o foco, maior é a distância que a onda de choque tem de recorrer até chegar à superfície. E na verdade o sismo é a onda de choque. Quando se dá o sismo, há uma libertação súbita de energia em todas as direções. E isso faz vibrar as partículas à volta do foco, como se fosse uma explosão. Essa vibração é perceptível por nós, quer para a vibração dos nossos corpos, a tudo que está à nossa volta, como através do som. O som é a vibração de partículas. Eu, quando falo, faço vibrar as partículas no ar e se provoca uma onda que chega até ao microfone. Quando se dá um sismo, também é normal as pessoas ouvirem um ruído de fundo. Nós, humanos, somos capazes de ouvir ondas sísmicas. E, na verdade, não existe só uma onda sísmica. Há várias e elas não chegam até nós todas ao mesmo tempo. Eu, na semana passada, publiquei uma série de vídeos a mostrar como se propagam as ondas sísmicas. Existem vários tipos de ondas sísmicas, mas há quatro que se destacam. Duas que se propagam para o interior da Terra e duas que se propagam à superfície. Quando se dá um sismo? Geram-se ondas P e ondas S. As ondas P propagam-se através da compressão das partículas. É como quando vocês levam, por exemplo, um empurrão nas costas. Imaginem que estão num concerto cheio de gente e estão todos a empurrar-se uns aos outros. Vocês levam o empurrão, o vosso corpo encolhe, e depois é projetado para o lado oposto de onde levaram o empurrão. No final, voltam para o mesmo sítio. É esse o efeito das ondas P. Compressão, descompressão. As ondas S propagam-se na vertical ou na horizontal, com movimentos de um lado para o outro. Estas ondas são mais lentas que as ondas P e é por essa razão que, se vocês estiverem muito longe do epicentro, vocês vão ver que as ondas P e as ondas S não chegam ao mesmo tempo. As ondas P chegam primeiro que as ondas S. E, aliás, as letras P e S vêm das palavras primária e secundária. Portanto, as ondas P primárias chegam primeiro que as ondas S secundárias. Faz sentido. Quando estas ondas chegam à superfície, elas transformam-se e mudam o seu movimento. Já não se podem propagar da mesma maneira. Então, elas podem transformar-se em vários tipos de ondas, mas há duas que são mais comuns. E estas duas ondas receberam nomes de cientistas. São as ondas de Love e as ondas de Railing. As ondas de Love são muito parecidas com as ondas S. Também se movimentam de um lado para o outro, mas estas só se movimentam na horizontal. São um bocadinho mais lentas que as ondas S e vão perdendo a força à medida que a profundidade aumenta. As ondas de Railing são mais complexas. Elas têm um movimento vertical circular. Não é muito fácil perceber como elas se propagam. Eu fiz uma animação que acho que vocês podem entender melhor. Reparem bem nesta animação. A onda propaga-se para a direita, mas o chão movimenta-se em círculo e para trás. Isto é contra intuitivo, mas dá para ver claramente que é isso que acontece. Os blocos estão a rodar no sentido contrário dos ponteiros do relógio, enquanto a onda se propaga no sentido inverso. Se estiverem interessados em saber mais sobre os sismos no geral ou sobre os sismos na zona onde vocês vivem, recomendo que deem uma vista de olhos no site do ICMA. Eles têm lá um registro de todos os sismos a nível nacional, em tempo real e com indicação da magnitude, que é um tema que eu vou deixar para um próximo vídeo. Se tiver alguma questão, deixem nos comentários em baixo. Sigam o canal para estarem a par dos próximos vídeos. E também sigam as páginas do Facebook e do Instagram, onde eu faço publicações com maior frequência e partilho uma série de conteúdos que podem ser do vosso interesse. Um abraço e até à próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri